Bom dia, estou aqui mais uma vez com você trazendo a palavra de Deus. Hoje nós vamos concluir o sermão do monte, mas eu gostaria que você lembrasse uma coisa. Tudo é possível ao que crer. Se tudo é possível ao que crer, qual o seu desejo hoje? Qual o desejo do seu coração? Qual o seu sonho? Qual a sua oração para que Deus possa atender? A Bíblia diz que quando eu peço e eu não duvido no meu coração, Deus realiza. É para você, querido. A Bíblia foi deixada bem clara para que nós pudéssemos tomar posse da palavra. Nesse momento eu gostaria que você entendesse o quanto Deus tem vontade, tem desejo de agradar o teu coração. Confia nele. Não duvida de nada que ele te fala. Com certeza Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Hoje é sábado, 23 de maio de 2020. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. Mateus 5, versículo 11 e 12 diz assim. Bem-aventurado sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram profetas antes de vocês. Deus, eu consigo imaginar a sua dor no meio disso tudo, onde as pessoas estão ainda mais incrédulas dizendo, meu Deus, como é que eu vou pregar a palavra de Deus agora? Está tudo misturado, Deus. A gente já não sabe mais quem é quem, o que é o que. As pessoas estão confundindo tudo, Senhor. As pessoas estão alvoroçadas, estão sofrendo, estão confusas. Como eu vou pregar? E a palavra de Deus diz que a nossa pregação tem que ser simples. Confiar em Deus. Se arrepender dos pecados. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas será que isso é fácil? Você pode dizer, bispa, eu estou aqui em casa, desempregado, estou cheio de problema. Você que é pastor pode dizer, bispa, eu precisei fechar a igreja. Bispa, eu não tenho emprego. O que é que eu vou fazer nesse momento tão difícil? Pergunta é, você já parou e ajoelhou e conversou com o seu pai? Você já perguntou, pai, o que o Senhor quer de mim agora, pai? Onde foi, Senhor, que eu errei? Ou o que o Senhor quer que eu faça? Ou o que tu queres que eu entenda? Ontem nós vimos que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do Evangelho. Mas agora muitos de nós estão sendo perseguidos pela dificuldade que está enfrentando. As pessoas olham para nós e dizem, você está em pecado. Olha como você está vivendo. Cadê o Deus que você prega? E você olha para o céu e diz, Deus, eu tenho feito tudo como o Senhor me ordenou. O que o Senhor ainda quer de mim? Precisamos levar em consideração que tudo o que fizermos para Deus ainda será pouco. O Senhor tem nos acolhido no Seu braço e cuidado de nós e perdoado as nossas falhas. Nós falhamos demais. Sabe quando a gente mais falha? Quando precisa acreditar nele que a gente duvida. Conheço várias histórias na Bíblia que Deus sustentou os seus filhos. Inclusive, Ele supera as nossas expectativas enviando o maná no deserto para o povo de Israel comer. Caía do céu literalmente. Eu sei que o mundo, a situação não está favorável. Nós precisamos lembrar que independente do nosso sofrimento, nós temos um galardão lá no céu. Nós temos um galardão preparado pelo Senhor. Aquele que olha para nós e diz, olha, endireita tuas veredas, endireita teus caminhos, confia em mim, eu vou te dar uma coroa de vida lá no céu. Por mais que o teu sofrimento esteja grande, o galardão que eu tenho para você é muito maior. Eu sei que você está me assistindo agora e pensando, eu queria mesmo era desistir de tudo. Eu queria mesmo era fugir para algum lugar e nem para onde ir eu tenho. Foge para os braços do Senhor. Entra no teu quarto, fecha tua porta, abra o teu coração, conversa com Ele. Conta para Jesus as tuas dores, teus problemas. Fala para Ele que você não está mais aguentando, que você não sabe o que fazer. Diz para Ele da sua dificuldade de acreditar, pede a Ele fé. Quero dizer para você, o tempo não é favorável, mas o poder de Deus não mudou. Se nós vigiarmos e orarmos o tempo inteiro e buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Deus com certeza vai nos ouvir. É um tempo de evolução espiritual. Tempo onde grandes e pequenos precisam entender o motivo da vida aqui no tempo de hoje. Mas olha, esse não é o tempo do fim. Esta não é a grande tribulação ainda. É apenas um teste de Deus para a nossa vida. E quando se faz um teste, uma prova, precisamos ser aprovados. Precisamos responder as perguntas certinhas para que o professor nos dê uma nota boa. Não duvide de Deus. Não negue a sua fé. Não deixe de lembrar de tudo o que Ele já fez por você, porque é extraordinário o amor e o cuidado de Deus pela nossa vida. Mas bispa, tem tanta gente me perseguindo, tem tanta gente se incomodando com a minha vida. Filho, enquanto você der frutos, pessoas vão se incomodar com você. Ninguém mexe com uma árvore seca. Ninguém mexe com tactos. Mas todo mundo quer tocar numa figueira. Todo mundo pega um pé de manga cheio de frutos e quer jogar pedra. Mas olha, lembre-se, Jesus venceu. Você vai vencer. Podem jogar pedras nos teus frutos, mas não podem cortar o teu caule. Não podem arrancar as tuas raízes, porque ela está firmada na rocha. E Jesus, Ele se importa com tudo o que os teus inimigos fazem com você. Jesus conhece a integridade e a sinceridade do seu coração. Não tenha medo. Faz o que é certo. Eu sei que hoje você precisa tomar decisões. Eu não vou te dizer nem que sim, nem que não, que Deus não me ordena. Mas Ele diz assim, ora, dobra teu joelho, fecha teus olhos e fala comigo. Em cinco minutos após a sua oração, eu vou te responder o que você está me pedindo. Eu, Bispa Virgínia Arruda, não posso solucionar o que você está buscando aí. Mas o nosso Deus pode. Ele pode encerrar os céus se Ele quiser. Ele pode tremer a terra. Ele pode mandar chuva agora. Deus pode paralisar tudo e todos. Acredite. O tamanho do seu Deus será o tamanho do seu milagre. A gente aprendeu aqui em Mateus capítulo 5. Que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos buscar essa qualidade para nós também. Nunca ter orgulho, nunca se exaltar. É algo que Deus gosta. Que em todo o tempo a gente diga, não fui eu, foi Deus. Eu não sei, mas Deus sabe. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Muitas vezes já fomos magoados sem direito de resposta. Vamos derramar as nossas lágrimas nos pés do Senhor. E Ele responderá a nossa causa com a sua justiça e nos favorecerá e nos justificará no reino espiritual e no natural. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não precisamos responder. Não precisamos nos justificar. O silêncio fala mais alto do que tudo. Deus fará isso por nós de uma maneira surpreendente. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jamais queira vingança com as suas próprias mãos. Jamais fere com ferro. Jamais dá um tapa na cara de quem te bateu. Entrega ao Senhor. Ele fará a justiça perfeita. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu libero o perdão. Você que está em casa também precisa liberar o perdão, ainda que doa. Ah, bispa, mas fulano fez tanta coisa ruim comigo. E daí? Você não é igual a eles. Perdoa, porque o perdão não é um benefício de quem recebe. É um benefício de quem dá. Alivia sua alma e deixa que Jesus faz o resto. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Jamais malde de ninguém. Jamais pense mal de ninguém. Deixe cada um agir como quiser. E cada um vai se responsabilizar pelos seus atos. Deus vê tudo. Deus é um justo juiz. E cada um vai arcar com as suas consequências. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Jamais crie confusão. Não fale mal de ninguém. Não leve fofoca. Não crie intriga entre as pessoas. Por mais que você escute alguma coisa, não comente não. Guarde. Deus vai se agradar de você. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Está sendo perseguido? Ore. Entregue nas mãos de Deus. Ele sabe bem o que faz. Todos os teus perseguidores cairão aos pés do Senhor, e você glorificará o nome do nosso Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem mentindo todo o mal contra vocês por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas antes de vocês. Hoje, somos bem-aventurados. Se alegre quando alguém falar mal da sua vida, do seu ministério, da sua fé. Se alegre. Simplesmente você está incomodando o reino das trevas. E nós teremos um lugar na presença de Deus. Seja forte. Seja corajoso. Se nós guardarmos o sermão da montanha. As beatitudes, que não são fáceis, mas necessárias. As bênçãos de Deus com certeza se estenderão sobre as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia. E não esqueça, se você deseja ser o mantenedor do Ministério da Palavra do Dia, você pode fazer a sua oferta pela agência 1585. Operação 001, conta 29641, dígito 7, Caixa Econômica, no nome de Telma Virgínia dos Santos Castiglione. Um abraço.